Pai, a Ti o meu viver entrego Sinceramente eu te peço Vem ser comigo, meu Senhor Tentei ser forte, mas eu já falhei Mil vezes já me perguntei Por quê? Vem, se tudo é tão frio Se o sol já fugiu Eu não consigo mais cantar Vem, acalma o meu coração Eu hoje escolhi louvar Teu nome Pois eu sei o Deus que Tu és Ainda está escuro Mas eu sigo pela fé Eu hoje escolhi louvar Teu nome Porque este é o Teu querer O Teu amor é vida Dessa vida eu quero Ter Pai, o medo às vezes é cortante Vem visitar-me a todo instante Bem junto a Ti eu quero estar Meu Pai, talvez não saiba nem pedir Mas vem com o Teu amor Ouvir meu clamor Se tudo é tão frio Se o sol já fugiu Eu não consigo mais cantar Vem, acalma o meu coração Eu hoje escolhi louvar Teu nome Pois eu sei o Deus que Tu és Ainda está escuro Mas eu sigo pela fé Eu hoje escolhi louvar Teu nome Porque este é o Teu querer O Teu amor é vida Dessa vida eu quero Ter Eu hoje escolhi louvar Teu nome Eu hoje escolhi louvar Teu nome Pois eu sei o Deus que Tu és Ainda está escuro Mas eu sigo pela fé Eu hoje escolhi louvar Teu nome Porque este é o Teu nome Porque este é o Teu quantity Porque este é o Teu Teu amor é vida Dessa vida eu quero Ter O Teu amor é vida Eu hoje escolhi louvar Teu nome Te escolhi, Teu escolhi louvar